Toca a trombeta em Sião Agora não há mais temor Porque Jesus vai levando a igreja em vitória Vai conquistando a terra que nos prometeu Vai destruindo trincheiras Vai derribando as barreiras Na força do Espírito Santo Que habita em nós Toca a trombeta em Sião Deixe o inimigo ouvir Pois a vitória na casa de Deus Veio em Jesus se cumprir Toca a trombeta em Sião Deixa soar o louvor Que haja alegria entre o povo de Deus Agora não há mais temor Que toda a terra conheça a nossa alegria Que é demonstrada em vida de adoração Que todo o joelho se dobre Que toda a língua confesse Que é Cristo Jesus Que é Cristo Jesus O Senhor é o Rei Que o Senhor é o Rei Que é Cristo Jesus se cumprir Toca a trombeta em Sião Toca a trombeta em Sião Deixa soar o louvor Que haja alegria entre o povo de Deus Que haja alegria entre o povo de Deus Agora não há mais temor Toca a trombeta em Sião Toca a trombeta em Sião